Agora eu quero convidar aqui, com muita honra, pastor Gesiel Gomes. Vamos dar uma linda salva de palma a Deus pela vida do nosso pastor. Meu pastor, nosso pastor, uma honra tê-lo aqui para ministrar a palavra. Com o senhor. Por favor, o pessoal da iluminação, desliga o canhão de luz e volta a iluminação. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. No meio deles, no meio deles, no meio deles, no meio deles, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. É um privilégio para mim poder repetir uma sentença que tenho pronunciado literalmente milhares de vezes. E é com ela que eu me apresento aqui nesta noite, profundamente agradecido a Deus pelo privilégio de estar aqui. A sentença é conhecida de todos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir a primeira parte da sentença e o povo de Deus, por favor, repita a última parte. A sentença diz, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou falar a metade e vocês vibrantemente completam. A vitória é nossa. Mais uma vez, a vitória é nossa. Glorificado seja o Pai eterno, Criador dos céus e da terra, o dono de todo o poder, de toda glória, de toda sabedoria, de toda autoridade, de toda capacidade, de toda habilidade, aquele que manda, aquele que reina, aquele que faz, aquele que triunfa, aquele que pode, aquele que tem nas suas mãos, a vida, o poder e a autoridade. Glorificado seja a pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falo de Jesus, você já sabe de quem eu estou falando. Estou falando do grande, do santo, do forte, do eterno, do maravilhoso, do conselheiro, do Deus forte, do Pai da hernia de idade, do príncipe da paz, da luz do mundo, aquele que era, que é e que há de ser eternamente. Jesus, nossa alegria. Jesus, nosso conforto. Jesus, nossa saúde. Jesus, nossa vitória. Jesus, nosso médico. Jesus, nosso rei. Jesus, Jesus, Jesus. A Ele, agora, além do louvor dos nossos lábios, o cumprimento com as nossas mãos. Mais que 30 anos depois, volto a estar com este aglomerado de pessoas. Não são as mesmas. Quando eu estive pregando aqui anteriormente, os pais de vocês eram crianças. Eu estou aqui hoje para uma nova geração. Vocês têm um grande compromisso. Vocês podem ser a geração do arrebatamento. Vocês podem ser a geração que vai promover a última de todas as revoluções. A maior de todas. A revolução do poder. A revolução do espírito. A revolução do evangelho. A revolução da paz. A revolução do sangue do cordeiro. Derramado em nosso favor. Glória a Deus às alturas. Redominha a gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui. Expresso esta gratidão a toda a liderança deste congresso. Desde o pastor Oides. A quem expresso neste momento o meu respeito. E a minha admiração aos demais pastores. Pastor Fran, coordenador. E vejo vocês com entusiasmo que parece que hoje está mais do que ontem. E com certeza amanhã será mais do que hoje. Há coisas novas de Deus sobre nós. Eu queria convidar você para que nós juntos pudéssemos apreciar um texto da escritura sagrada. Não tenho ideia de quantos trouxeram bíblia. Não sei. Às vezes é possível. Às vezes nem tanto. Mas nós vamos ler lá. Eu convido este público que está aqui presente agora. Numa homenagem ao Criador dos céus e da terra. Numa homenagem ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E numa homenagem ao Espírito Santo, nosso Consolador. Eu convido a todos que nesta homenagem seja de pé que vamos ouvir a sua voz. A sua palavra vai falar o rei dos reis. Vai falar o Deus soberano e onipotente. E a sua voz trará encanto para as nossas vidas. Amadurecimento para o nosso interior. Coisas novas de Deus. Declaro, antes que leia a palavra, minha alegria por haver ouvido nesta tarde. Hoje e à tarde. Uma extraordinária mensagem trazida aqui pelo meu nobre companheiro e precioso servo de Deus. Pastor José Brandão. Quando eu estava ouvindo a mensagem do pastor José Brandão, a primeira ideia que me veio foi a seguinte. Se ele recebeu essa mensagem do Espírito Santo e foi do Espírito. Então significa que o Espírito Santo não quer um congresso de autoajuda. Não estamos aqui para pensar em coisas superficiais. Pela mensagem que se ouviu esta tarde, nós entendemos que Deus decidiu falar com vocês de pai para filho. Deus decidiu falar com vocês de general para soldados. Deus decidiu falar com vocês o melhor de sua palavra. Coisas novas. Abra a sua Bíblia, quem puder. No livro do profeta Isaías, o capítulo 42. Eu trago para leitura neste momento o versículo de número 9. Diz assim. A santa, perfeita e derrante palavra de Deus. Zez 42 e 9. Vamos ter duas leituras. A primeira eu farei sozinho. A segunda eu farei com vocês. Juventude forte. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram. E as novas eu vos anunci. E antes que venha a luz, vou-las, faço ouvir. Se vocês entendem, se vocês estão seguros de o que nós acabamos de ler e ouvir, é a perfeita, infinita e maravilhosa palavra de Deus, vamos dar um amém que se ouça em Anápolis. Um, dois, três. Eu queria pedir por especial gentileza o meu nobre amigo de longos anos, pastor Gentil Ferreira. A bondade de estar aqui para orar, Gentil Oliveira, para estar aqui orando. Vocês me atenderiam num pedido que eu vou fazer agora? Se me atendem, eu fico agradecido. Eu queria pedir que nós oremos com a mão no nosso coração. Pode ser? Quem acha que pode ser, diga sim. Todo mundo acha que pode ser. Pastor Gentil, muito prazer em revê-lo. Muito prazer em revê-lo. O senhor foi um dos primeiros goianos que eu conheci e teria perdido muito na minha vida se eu não conhecesse. Vamos orar juntos para que Deus fale. Soberano, eterno, glorioso e maravilhoso Deus. Deus, te damos graças por este grande evento que já desde o seu início, vemos o manifestar da tua glória, do teu poder, da tua graça, da tua unção. Neste instante, quando o teu servo ministrará aos nossos corações a tua palavra. Eu quero pedir que a tua bênção seja sobre cada pessoa que aqui está. Que os ouvidos estejam atentos e que os corações estejam sensíveis. Para ouvirem a tua voz e receber a tua bênção. Ser com o teu servo e com todos nós. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Como seria esta mocidade falar a palavra amém por três vezes? Depois vocês se sentam. Como seria falar por três vezes? A primeira assim, a segunda assim e a terceira. Vamos lá. Primeira vez amém. Lindo. Agora a segunda um pouco mais de decibéis. Agora parece que a capital federal vai ouvir o eco do terceiro amém. Estão prontos? Glória a Deus das autônomos. Os que vão sentar, sentem. Os que não vão, fiquem comigo. Eu vou pregar em pé. Espero que não estranhe o que eu vou fazer agora, por favor. Em seguida eu estarei ministrando a palavra de Deus. Mas eu quero fazer duas coisas agora. Primeira, eu vou dar um anúncio, dar uma informação. Em seguida, uma outra coisa. Rapidamente. Olhem só. Olhem só. Dezesseis, dezessete e dezoito. Vocês podem repetir? A todo mundo em minha vida. Do mês de março. Pode repetir? Em Brasília. Na Baleia. Seminário Nacional para Pregadores do Evangelho. Quando eu falo em pregadores, estou pensando em vocês. Vocês, se já são pregadores, continuem a ser. Se não são, comecem a ser. Porque Deus vai usar vocês de uma maneira sobrenatural. Para uma proclamação universal do Evangelho de Cristo. Seminário para Pregadores do Evangelho. Dezesseis, dezessete e dezoito de março. Em Brasília. Na Baleia. Se alguém quiser ter uma informação melhor. Mergulhando nas escrituras.org. Muito bem. Agora, atenção. Os batizados com o Espírito Santo digam, eu sou. Os salvos em Cristo digam, eu sou. Obrigado. O povo está salvo e o batizado com o Espírito Santo. Eu só preciso de dois minutos para fazer o que está no meu coração. E em seguida, eu entro na mensagem. Agora, eu preciso contar com a corda para a saúde de todos. É algo muito especial. Ok. Há entre nós, visivelmente, aqui nesta noite. Alguma pessoa que viu este congresso, mas está afastado, afastada da comunhão da igreja. Há alguém aqui na frente, no meio, lá atrás? Se você descobrir alguém que está, quando levantar a mão, você diz, aqui tem um. É uma coisa rápida, mas é importante. Atenção, se tem alguém afastado, afastada do evangelho, da igreja, da comunhão, quando eu contar o número 3, você, levante sua mão, por favor. Seja honesto. Deus conhece você. Todas as pessoas que estão aqui dentro, esta noite, afastadas da comunhão com a igreja, da comunhão com o Senhor, eu vou contar 3. Quando eu fizer 3, faço assim. Atenção, 1. Atenção, 2. Agora, quando eu falo a 3, faço assim, onde você estiver. Atenção, 3. Alguém viu alguém? Parece que por aqui tem alguém. Tem. Onde? Aqui, deu a mão levantada. Olha, você, jovem, muito prazer, tudo bem com você? Vocês se afastaram quanto tempo da igreja, da comunhão? Um ano. Eu vou começar a pregar agora. Eu vou falar sobre coisas novas de Deus. Mas antes que eu pregue, vem logo receber a coisa nova de Deus, chamada a nova comunhão. Em nome de Jesus, quando eu contar 3, você fica de pé. E eu vou orar por você. E você já vai ouvir a mensagem do lado de dentro do aprisco. Amém? 1, 2, 3. Glorifica a Deus esta noite. Posso saber o teu nome? Eu quero orar por você, pra você vir a ser um pregador do evangelho. Você aceita? Você aceita? Olha bem pros meus olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo, eu declaro que você virá a ser um pregador do evangelho. E vou dizer mais. Hoje o microfone está na minha mão. Amanhã poderá estar na tua. Levanta a tua duas mãos, por favor, e diz, Jesus, as duas. Obrigado, querido. Jesus, foi uma pena que eu ficasse longe de ti um ano inteiro. Mas eu, e fale o teu nome bonito aí, estou de volta pra ficar. Aleluia, 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 aleluia. Bom, no meu entendimento, o melhor que se podia esperar da primeira, do primeiro dia, do dia de abertura, o melhor que se podia esperar, acabou de acontecer. O novo de Deus, vocês sabem o que é? É isso. É também isso. Alguém mais levantou a sua mão por aí? 1, 2, 3, mais alguém? Mais, mais, mais. Ih, muita gente. Então ninguém levante a mão. Eu vou contar outra vez. Se você, agora você levanta a sua mão, que eu quero pregar. Se você está fora e quer o novo de Deus, quando eu falo a três, faz assim. 1, 2, quem quer o novo de Deus, voltando pra comunhão, faz assim. Olha uma mão levantada, olha outra mão levantada, olha outra mão levantada, olha outra mão levantada. Por toda parte, há mãos levantadas. Vai todo mundo ficar de pé da graça a Deus. Diga comigo, o congresso... Alô? O congresso... Alô? O congresso... Começou muito bem. Vamos estar de pé, por favor. Deus. Se alguém pensava que só quem viria pra este congresso, se eram pessoas que estavam do lado de dentro, o teu espírito trabalhou e trouxe pessoas do lado de fora. Só que estas pessoas que levantaram sua mão agora, voltando para ti, nunca mais estarão fora da tua casa. E eu declaro em nome de Jesus que o diabo perdeu estas pessoas para sempre. Se você crê nisso, glorifique o nome precioso Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. É isto que nós viemos fazer aqui na terra. Falhar do novo de Deus e deixar as pessoas receberem. Agora eu ministro a palavra do Senhor. Eu vou começar com uma declaração surpreendente para vocês. Você sabia que no inferno não existe uma coisa nova? Você já pensou nisso? Você já pensou, minha filha? Você já pensou? Nunca. Diga comigo, mocidade, no inferno não existe nada novo. Tudo que existe no inferno é velho. E o que está levando as pessoas para o inferno são os pecados velhos. E não há pecado novo. Todos os pecados são velhos porque o diabo é antigo. A Bíblia chama o diabo de antigo serpente. Todas as tentações são velhas. Todos os pecados são velhos. O inferno é velho. Agora a surpresa que eu tenho para você é esta. Depois você vai esperar a explicação. No céu também não existe nada novo. Aí chocou você, não foi? Que no inferno não tem nada novo? Tudo bem. Mas no céu não tem nada novo? Não tem. Olha aqui para mim, por favor. Como é que você sabe que uma coisa está cheia? É porque você compara com uma que está vazia. Como é que você sabe que uma coisa é boa? É porque você compara com uma que é? Como é que você sabe que uma coisa é bonita? Porque você compara com uma que é? No céu não tem nada velho. E por que no céu não tem nada velho? Não precisa haver nada novo. Porque todas as coisas são maravilhosas. São perfeitas. Então Deus não vai fazer nada novo no céu. Porque tudo o que Ele fez, jamais envelhecerá. Tudo o que Ele fez, jamais perderá a sua validade. Tudo o que Ele fez, jamais perderá a sua pureza. Tudo o que Ele fez, jamais perderá a sua perfeição. Bom, se no inferno não tem coisa nova, só tem coisa velha. Se o céu não precisa de coisa nova, que nada envelhece, quem é que precisa de coisa nova? A terra. Porque desde que o homem pecou, ele tem conhecimento com as coisas velhas. Inclusive, começou a envelhecer. Agora, uma outra coisa que eu quero repartir com você nesta noite é a seguinte. Se você se der ao trabalho de ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e você olhar como é que Deus trabalha, você vai ter uma surpresa. Eu quero compartilhar com você essa surpresa. Vou começar aqui por este cameraman. Eles trabalham muito, nós não nos lembramos deles. Você vai bem? Tudo bem? A família está bem? Firme com Cristo? Graças a Deus. Deus te abençoe. Deixa eu te falar uma coisa antes que eu continue. Escuta, olha para mim aqui, por um minutinho. Você está ocupado, mas escute. É uma palavra de Deus para você. Você sabe que a Bíblia diz, Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você sabe disso. Você sabe que a Bíblia Sagrada diz que Josué falou, Minha casa serve, veremos ao Senhor. Eu quero publicamente fazer uma promessa da parte de Deus. Todos os teus familiares virão a Jesus. Inclusive aqueles dois que estão fora, eles vão vir para a casa de Deus, porque Deus é fiel e Deus é poderoso. Se tu crês nisto, levanta a tua mão agora, enquanto o povo de Deus aplaude o Senhor. Aleluia! Benito seja o nome do Senhor. Benito seja o nome do Senhor. Benito seja o nome do Senhor. Toda vez que Deus trabalha com o homem aqui na terra, Ele apresenta uma coisa nova. Impressionante isto. O novo de Deus é antigo, mas cada vez que Ele faz, é novo. O novo de Deus, eu estou olhando para você. Eu sou obrigado a parar um pouquinho para pedir para você que ponha a sua mão assim no estômago, por favor. Porque Jesus está te curando agora, menina. Jesus está te curando agora. Jesus está te curando. Põe a mão no estômago. Eu declaro que o Senhor está te curando agora. E o povo de Deus glorifica, 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 glorifica. Glorifica. Aleluia! Benito seja o nome do Senhor. Bom, deixa eu ver se eu consigo pregar. A Bíblia diz, que depois que o homem pecou, e parecia que nada mais poderia ser interessante para ele, sabe o que foi que Deus fez? Deus matou um animal, com esse animal ele tirou a pele, fez o que para Adão? Fez uma túnica, fez uma roupa. Aquela roupa que Deus fez para Adão, o que era? Era uma coisa, era uma coisa, todo mundo, era uma coisa, era uma coisa, nova! Qualquer, qualquer momento que Deus trabalhe com o homem, Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Você sabe que o dia em Deus disse, não é? Eu vou destruir a sociedade, porque ela pecou exageradamente. Agora eu quero que eu faças uma arca. A arca era uma coisa, a arca era uma coisa, assim como no passado Deus tinha coisas novas, antes que este congresso termine, tu vais possuir muitas coisas novas de Deus. De mais à frente. A Bíblia diz que havia um homem chamado Enoque, e Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus. Um dia um professor da escola dominical, perguntou às crianças, quem conhece a história de Enoque? E uma criança disse, eu conheço o pastor. Então ele disse, então conte a história de Enoque. Ele disse, a história de Enoque, pastor, é assim. Um dia, Deus chamou Enoque, Enoque, vem passear comigo. Enoque saiu passeando com Deus, caminhou, caminhou. No meio do caminho, Deus disse assim, Enoque, Deus falou, nós estamos mais perto da minha casa, do que da tua. Vamos para a minha? Aí, Enoque foi arrebatado. Você sabe que Enoque não morreu. Enoque foi arrebatado. O que foi que Deus fez com Enoque no seu arrebatamento? Fez uma coisa? Fez uma coisa? Tome posse desta verdade. Deus é Deus de coisas novas. A esposa de Abraão, eles eram casados há muitos anos e ela não podia ter filhos. Aí Deus chegou e disse assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E saíram? Abraão tinha 75 anos. Daqui a pouco ele disse, Abraão, você vai ser pai. Abraão disse, eu? Sim. E a minha esposa vai ser mãe? Vai. Eu acho que eu não posso ser pai. Eu acho que ela não pode ser mãe. Abraão, eu vou fazer contigo uma coisa. Eu vou fazer contigo uma coisa. Se algum de vocês está neste congresso, perturbado, aflito, incomodado com alguma coisa que você acha impossível, o Deus das coisas novas vai fazer alguma coisa por você. Amém. Ali em cima, quantos podem dizer amém? Que bom que vocês estão aproveitando aí. Glória a Deus. Muito bem. E assim, ao longo da Bíblia, Deus faz coisas novas. Jacó saiu de casa, literalmente fugindo. Vocês sabem da história? Na primeira noite, ele pegou uma pedra e pôs a sua cabeça sobre a pedra que serviu de travesseiro. À noite, ele teve um sonho. Naquele sonho, ele viu quem? Ele viu subir e descendo. quem? Anjos. O que foi isso que Deus fez dando aquele sonho para Jacó? Fez coisa nova. Bom, eu diria para vocês que a Bíblia toda está cheia de coisas novas. Se o homem se encontra com Deus, Deus faz uma coisa nova. Se o homem se encontra com Deus, Deus faz uma coisa nova. Se o homem se encontra com Deus, Deus faz uma coisa nova. Como foi que Israel saiu do Egito? Atravessou o mar. Como é o nome do mar? Que cor era o mar? Vermelho. Como foi que ele atravessou? A pé enxuto. Que Deus fez uma coisa nova. Quando Israel estava no deserto, e o pessoal disse, eu estou com fome, eu estou com fome. E Moisés disse, Deus, o pessoal está com fome, o que é que eu faço? Ele disse, fica tranquilo, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa. Você está servindo a Deus, e não vai deixar de servir. Tudo o que o diabo propõe para você, é velho. Mas tudo o que Deus propõe para você, complete. Tudo o que o diabo propõe para você é? E tudo o que Deus propõe para você é? Quantos querem ficar com o velho do diabo? Ninguém. Quantos querem ficar com o novo de Deus? Deus levanta as duas mãos e glorifica o nome do Senhor. E eu teria que navegar pela Bíblia toda, para mostrar a vocês, que sempre que Deus se manifesta ao homem, Ele faz uma coisa nova. Para Jesus ver este mundo, foi uma coisa completamente nova. Maria era virgem, e tornou-se mãe. Jesus nasceu tendo mãe, mas não tinha pai aqui na terra. O que é isso? Isso é um absurdo. Isso não é absurdo. Isso é coisa nova. Não chame o milagre de Deus de absurdo. Chame de coisa nova. Diga comigo, levantando sua mão direito. Só jovens cheios do Espírito. Não, não, não. Não é todo mundo. Só jovens cheios do Espírito que vão levantar. Vocês não entenderam. Só jovens cheios do Espírito que levantam a mão. Ah, é isso mesmo. Diga, eu. Eu. Fala o seu nome aí. Eu. Eu. Seu nome. Não abro mão das coisas novas de Deus. Então, começa a falar em línguas agora. Começa a glorificar a Deus. Começa a falar em línguas. Começa a glorificar a Deus. 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 Bendito seja o nome do Senhor. Esta irmã que está ali, tem uma blusa estampada, não é? Estampada? Sim, isto. Pode ficar de pé, por favor? Muito obrigado. Gentilmente, eu peço, põe a sua mão assim sobre a sua testa. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Essa dor de cabeça que lhe vem, ocasionalmente, olhe para mim. Nunca mais virá assim, diz o Senhor. Glorifica, 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 glorifica. O que é isso, pastor? Como é o nome disso que Deus está fazendo? Coisa nova. O que você precisa de Deus? Ele vai dar. Ele vai dar coisa nova. Mas esta noite, na verdade, eu quero deixar com vocês quatro coisas novas que Deus quer dar para vocês. Não é uma arca. Ele já deu para... Ele já mandou o Noé fazer. Não é aquele arrebatamento isolado. Isso já foi para Elias de um jeito e para Inóquio de outro. Eu quero pedir que você acompanhe o meu raciocínio agora e você guarde no seu coração. O que você vai ouvir agora, você vai ouvir e guardar. Você não vai usar hoje, você não vai usar amanhã, você não vai usar na segunda-feira, você não vai usar na terça. Mas quarta-feira pela manhã, você vai começar a usar quatro coisas novas que Deus vai lhe dar agora. Talvez dessas quatro, duas, você sinta que pode usar ainda hoje. Quantas coisas novas eu vou falar? Quantas? Vamos lá ver quais são as quatro coisas novas. Primeira coisa que eu quero dizer nesta noite, meus queridos jovens, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus vai fazer. Para muitas pessoas que estão aqui nesta noite, não são centenas, são literalmente milhares. E pelo número de inscrições, a gente sabe que passou de 18 mil. A primeira coisa nova que Deus quer dar nesta noite de abertura deste congresso. Eu estou vendo que todo mundo está fazendo silêncio. Eu rendo graças a Deus e presto minha homenagem a vocês por este silêncio. Vocês estão mostrando que são ovelhas. Se fosse uma opção de bode, estava uma coisa, um terror aqui. Mas são ovelhas, olha que coisa linda. Primeira coisa nova que Deus quer dar para vocês. E não vai ser nenhuma destas coisas novas vai ser igual a outra. Cada pessoa vai receber a sua e cada uma é diferente da outra. O que será que eu vou falar? Primeira coisa nova que Deus quer dar para muitas pessoas que estão neste congresso é uma nova oportunidade. Eu falei nova o quê? Só as vozes masculinas, um, dois, três. Só as meninas vão falar mais alto que vocês, quer ver? Só as vozes femininas. A primeira coisa nova que Deus quer dar... Eu preveni, não foi? Mas acho que eu preveni tarde demais. Elas vieram forte mesmo. Algumas pessoas que estão aqui esta noite. Só o Espírito Deus sabe quem é. Mas Ele me dá certeza de que isto é verdade. Algumas pessoas que estão aqui esta noite carregam na sua consciência, carregam na sua alma a angústia, a aflição, a tristeza de haverem perdido uma oportunidade. Há pessoas que não conseguiram se casar porque perderam a oportunidade. Há pessoas que não conseguiram se casar com aquele que queriam porque perderam a oportunidade. Não estou falando só disto. Em qualquer área da vida perder uma oportunidade pode perder o futuro. Perder uma oportunidade pode ser uma ameaça à nossa felicidade. Jovem, quem me ouve nesta noite, qual foi a oportunidade que você perdeu? Você se lembra, rapaz? Você se lembra, jovem? Daquele dia que o pastor disse para você, meu filho, na próxima quarta-feira, ou na quinta, ou no domingo, tanto faz. Se eu quero que você venha dar um testemunho aqui na igreja. E se... Ih, pastor, não estou preparado. Ih, pastor, eu não sei falar. Você se lembra? E você não foi. Você se lembra que nunca mais você teve outra oportunidade? Porque Deus deu para você aquela oportunidade de graça, oportunidade de ouro. E você jogou fora. E você chora e diz, Deus, se o pastor me chamar outra vez, eu aproveitar. E nunca mais chamou. Eu estou vindo aqui esta noite, em nome de Jesus, dizer que Deus vai dar para você uma nova oportunidade. Você se lembra, senhorita? Daquele dia que você foi convidada para fazer parte do conjunto de louvor, do grupo de louvor, do grupo musical, do canal da igreja. E você, inadvertido, disse, não, eu não vou, eu não quero. Você nem pensou, disse, eu não quero. Você se lembra que depois disso, você perdeu a alegria? Você se lembra que depois disso, você nunca mais foi a mesma pessoa? O que foi que aconteceu comigo? Você não pecou, você não fez nenhuma dessas coisas abomináveis e graves. Pastor, o que o senhor acha que, onde foi que eu errei? Você desprezou uma oportunidade. Muitos de nós, muitos de nós, talvez eu até esteja incluído. Eu não teria coragem de dar uma segunda oportunidade para algumas pessoas. A notícia que eu estou trazendo nesta noite de abertura deste congresso. Deus vai dar uma onda de novas oportunidades para esta mocidade. Uh, aleluia. Aí você me pergunta, pastor, em quem é que o senhor se baseia? Para dizer que Deus vai dar uma nova oportunidade? Você não é melhor e nem pior do que Jonas. Não é melhor que talvez você não seja profeta. E ele era, não é pior que você não desobedeceu do jeito que desobedeceu. Se Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas, Ele pode dar para você também. Agora eu quero esperar que o Espírito Santo trabalhe nas vidas. Eu quero esperar que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Eu não vou penetrar no seu interior. O Espírito pode. Deus vai mostrar para você agora. Onde foi que você desprezou a sua oportunidade? Talvez algumas pessoas que gostariam de estar neste congresso, não estão. Eu estava no programa de rado ontem à tarde, e pessoas ligaram no WhatsApp e disseram, irmão, pastor Frank, ainda tem inscrição? Ele disse, não. Essas pessoas não estão aqui, não vão estar amanhã, não vão estar na segunda. Sabe por quê? Elas desprezaram o quê? Sua oportunidade. A oportunidade de estar neste congresso já não existe mais. Mas a oportunidade que você está esperando, que Deus lhe dê outra vez, é um privilégio para mim nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, dizer para você que está amargurado, Deus vai dar uma nova oportunidade para você. Você se lembra que você teve a oportunidade de acertar as contas com alguém e não acertou? Você se lembra que você teve a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo, naquela vigília tão especial, e na última hora você não foi? Há tantas coisas na nossa vida diária que são oportunidades que nós perdemos. Você está neste congresso para receber de Deus a garantia de que vai haver uma outra oportunidade. Eu não vou fazer apelo. O que é apelo que eu vou fazer agora? Não vou fazer apelo aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui nesta noite, diante de Deus, com toda sinceridade, reconhecem que em alguma área da vida, em alguma área da sua vida, precisam de uma nova oportunidade. Quando eu falar o número 3, eu quero pedir que honestamente você levante a sua mão. Se você reconhece que você precisa de uma nova oportunidade, quando eu falar 3, levante a sua mão. Ouça bem, quando eu falar o número 3, levante a sua mão, porque você precisa de uma nova oportunidade. Eu vou contar 1. Eu vou contar 2. Chegou a sua vez agora. 3. Você pode, dá uma olhada, vocês estão na frente, dá uma olhada para trás e vê quanta gente está com a mão levantada. Isso não é nada de pecado. Eu não estou chamando ninguém aqui para confessar pecado. Agora, escute, antes que vocês baixem a mão, sabe por que eu estou pregando esta mensagem? Por duas razões. Primeira, porque eu recebi de Deus. Segunda, porque você precisava dela. Levante mais a sua mão. e eu quero dizer para você agora, alegre o teu coração, uma nova oportunidade vai surgir. Comece a glorificar a Deus seu inimigo às estranhas. Comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus. Se um dia você teve a oportunidade de ir para um campo missionário só para visitar, e você não foi, vai vir uma nova oportunidade. Agora eu vou pedir que o povo aplauda a Deus, porque Ele vai dar uma segunda, uma terceira, uma nova oportunidade. As pessoas que levantaram sua mão e estão crendo que Deus preparou esta mensagem para si e creem que vai acontecer, repito o que eu vou falar agora, Senhor, eu confessei que eu perdi uma oportunidade, mas eu confesso agora que eu vou receber uma oportunidade. Agora grita, que tipo de oportunidade? Que tipo de oportunidade? Que tipo de oportunidade? O que eu estou falando aqui agora inclui pai também, inclui mãe também. Naquele dia que o pastor pregou e pediu para um pai entregar o filho nas mãos de Deus, e o pai não trouxe o filho com medo, não, ele pode querer ser pastor e eu não quero nem saber disso. E desde esse dia você é uma pessoa frustrada. Entra agora também nessa lista, porque Deus está dando coisas novas. Diga comigo, eu vim para este congresso receber coisas novas. Vou falar agora sobre a segunda coisa nova que Deus quer fazer na sua vida. eu não sei para quem eu vou me dirigir agora, mas eu não vou falar com este teto. Eu não vou falar com estas cadeiras. Deus não me deu uma mensagem para o telão. Deus me deu uma mensagem para você. Ouça aí. há muitos jovens que estão na igreja e estão cantando hinos. Há muitos jovens que estão na igreja e estão são fiéis na casa de Deus. Há muitos jovens que estão na igreja e estão procurando viver em santidade. Há muitos jovens que estão na igreja e estão fazendo todo o possível para se afastar do pecado. Tudo bem, tudo bem. Estou falando com vocês que são lutadores, mas que são fortes porque estão vencendo o maligno. Mas ouçam-me bem. Alguns de vocês, alguns de vocês, se tivessem oportunidade de confessar, confessariam o seguinte. Pastor Jeziel, eu não cometi nenhum pecado. A minha vida, eu não eu não sossobrei neste mar, mas eu estou com um sério problema. Eu perdi o senso de direção na minha vida. Você sabe que quando uma pessoa vai a uma igreja todo dia, uma igreja diferente, domingo vem aqui, segunda vai ali, terceira vai ali, sabe o que essa pessoa não tem? Diga comigo, senso de direção. Você sabe quando uma pessoa sente uma dor e vai ao médico na segunda e na quarta vai a outro médico e na sexta, sabe por quê? Porque não tem o quê? Senso de direção. Você sabe que uma pessoa quando pede um conselho, alô, alô, irmão fulano, olha, eu estou assim, assim, me dá um conselho. Quando termina de dar um conselho, muito obrigado, Deus te abençoe. Ela sai dali, olha, eu queria te pedir um conselho. Acabou de pedir, uma pessoa que pede conselho a todo mundo, sabe por quê? Perdeu o senso de direção. Você sabe qual é uma coisa nova que Deus quer fazer neste congresso? Um novo senso de direção para a tua vida. Quando o jovem chega o pastor, ele diz, pastor, é pecado fazer isto, é pecado fazer aquilo. Normalmente, ninguém precisa perguntar a ninguém se isto é pecado ou se aquilo não é. toda pessoa que tem um senso sábio de direção, sabe o que é pecado e o que não é pecado. Onde é que está escrito isto na Bíblia? Na carta de Paulo aos Romanos diz assim, todos os que são filhos de Deus são guiados. Fala comigo, mocidade, guiados, mais forte, guiados, mais forte, guiados, pelo Espírito de Deus. eu estou trazendo uma notícia muito boa para este congresso. Vocês estão vendo que eu não sou um pregador de autoajuda. Vocês estão entendendo, essa geração nova não me conhece, vocês estão entendendo que eu não vim prometer carro novo para vocês, que carro se quebra. Eu não vim prometer casa nova para vocês, que casa ladrão assalto. Eu não vim prometer fantasias para vocês, porque fantasias se perdem. Eu vim prometer coisas novas de Deus que nunca envelhecem, que nunca envelhecem. Estou vendo um grupo de jovens aqui bem pertinho de mim, eles estão em pé, eles não querem nem sentar, e eles estão comendo a palavra. Eu vou falar com vocês primeiro aqui. Vocês, nesta noite, vão receber de Deus um novo censo de direção. vocês vão saber pelo Espírito de Deus o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Quantos dizem amém? Você se lembra quando o pastor Josué Brandão começou a pregar hoje à tarde? Quem ouviu diga, eu vim. Você se lembra que o Espírito Santo falou com ele, ele estava onde? No avião. Como é que você está viajando? De avião, o Espírito fala com você. É porque o Espírito Santo nos acompanha. O Espírito Santo está dentro de nós. Esse Espírito Santo que dirigiu o pastor Josué, esse Espírito Santo que me deu esta mensagem, esse Espírito Santo vai dirigir você. Agora eu não estou falando do poder do Espírito. Agora eu não estou falando da unção do Espírito. Agora eu estou falando da direção do Espírito Santo na sua vida. Eu vou contar outra vez um, dois, três. Quem acha que precisa de direção do Espírito Santo para a sua vida, quando eu falo a três, aí você não levanta a mão, você faz assim, você agita. Se você precisa de uma nova direção do Espírito, vai começar a contagem. Um, dois, se você precisa de direção do Espírito, agite as mãos a duas. Três, vocês estão vendo porque eu estou pregando esta mensagem por duas razões. Primeira, porque eu recebi do Senhor. Segunda, porque você precisava dela. Põe a mão no coração, por favor. Até drone nós temos. Muito bem. Põe a mão no coração e diga, eu, nesta noite, estou recebendo uma coisa nova de Deus. Um novo senso de direção. Aplauda o Senhor agora, por favor. Você se lembra do Céu de Jericó? Você se lembra quantos quilômetros do Céu de Jericó andava por dia? Não, a Bíblia não fala que ele andava quilômetros. Você se lembra como é que o Céu de Jericó ficava? Uma esbolinha, pelo amor de Deus. Uma esbolinha, pelo amor de Deus. Não era assim que o cego ficava? Não, o cego ficava paradão ali, é, é, é. Sabe por que o cego não andava? Porque não tinha visão. E a falta de visão produz falta de senso de direção. Primeira coisa que aconteceu quando ele chegou a Jesus, ele disse, ó cego, o que é que você quer? E ele disse, eu quero ver. Você então pode começar a ver. E ele viu. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele cego acompanhou Jesus por um bom tempo. Ele recebeu um novo senso de direção. Eu estou dizendo hoje que aquela igreja nova a que se referiu o pastor Josué hoje à tarde. Aquela igreja nova. Ela vai ser inundada por um avivamento que vai trazer um senso novo de direção para a juventude. Diga comigo, jovem, eu em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, eu não errarei o caminho. Eu não mudarei a minha rota. Eu estou recebendo um novo senso de direção. Aleluia! Aleluia! Você se lembra dos magos do Oriente? Foram visitar Jesus quando havia nascido e a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles voltaram o quê? Por outro, por outro, por outro caminho. Eu quero que você me ouça como um pregador, Evangelho. Eu não vim fazer cócegas em você. Eu não trouxe uma mensagem para você rir porque eu não sou palhaço, eu não sou ator. Eu trouxe uma mensagem para você melhorar de vida e se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Eu não vim fazer um espetáculo em Goiânia. Eu vim dizer para você que Deus vai pegar você e vai encher você do seu espírito e vai pôr você cheio de labareda de fogo e você vai encediar Goiânia e você vai encediar Goiás e você vai encediar o Brasil e você vai encediar o mundo. Quem quer isso? Diga, eu quero! Oh, glória a Deus! Os magos voltaram por outro caminho. Eu quero pedir que vocês repitam. Os magos voltaram por outro caminho. Um, dois, três. Mais alto. Mais alto. Escute, eu não sei em que escola você estuda. Eu não sei em que faculdade você estuda. Eu não sei o caminho que você está seguindo na sua vida. mas se você quer que Deus faça uma obra grandiosa na sua vida decida nesta noite. Se o Espírito Deus está incomodando você agora é porque Ele quer dar para você um novo caminho. Um novo caminho. Um novo caminho. Um novo caminho. E como se chama este caminho? O caminho da fé. Eu quero declarar por fé em nome de Jesus. Muitos de vocês vão pôr em execução agora uma fé que não tiveram antes. Mas está saindo agora está brotando agora porque a fé vem pelo ouvir. Lá em cima pode agitar as mãos assim amém. A fé vem pelo ouvir. Há quatro coisas novas que Deus reservou para nós nesta noite de abertura deste congresso. Vamos ver quem se lembra. Primeira coisa nova uma nova oportunidade. Segunda coisa nova um novo senso de direção. Fala isso bem bonito. Um novo senso de direção. Mais forte. Em terceiro lugar Deus vai dar para você uma nova visão. Deus vai dar uma visão espiritual para você. Quando você olha para a televisão você não toma tempo com isto. Não dá tempo porque você está no congresso. Mas se você olhar para a televisão estes dias só dá bloco. Só bloco só bloco só bloco você não tem prazer naquilo. Sabe por que você não tem prazer? Porque você tem uma maneira nova de ver as coisas. Agora eu quero dizer para vocês quantos creem que Jesus voltará? Vai demorar ou não vai demorar? Ainda vai passar séculos ou pode ser a qualquer momento? Aleluia! Você está esperando Jesus? Eu vou falar para vocês em um minuto ou em dois minutos algo que eu espero que vocês não esqueçam. Se você puser numa folha de papel dez sinais da volta de Jesus e você for conferir nove já se cumpriram. Quantos faltam? se você puser vinte sinais da volta de Jesus dentro da Bíblia dezenove já se cumpriram. Quantos faltam? Se você puser quarenta sinais da volta de Jesus trinta e nove já se cumpriram. Quantos faltam? Quantos faltam? De qualquer lado que você vá qualquer que seja a sua pesquisa só falta um sinal para Jesus voltar. Viu, jovem? Só falta um sinal para Jesus voltar. Israel? Não. Guerras? Não. Terremotos? Não. Confusão de família? Não. Qual é o sinal? O único sinal que falta para Jesus voltar é a evangelização do mundo que ainda não está completa. Eu não sei quantas pessoas serão tocadas por Deus neste congresso mas se Deus te der uma visão nova e esta visão for uma visão missionária aceita o plano de Deus porque quanto mais cedo a igreja terminar de cumprir a missão evangelística e missionária mais cedo Jesus voltará. Quantos dizem aleluia? O que é que a gente precisa então de uma nova visão de Deus para ver as coisas como Deus vê? Se você olhar os noticiários de televisão você vê o mundo como o homem vê. Se você conferir as maldades as atrocidades a miserabilidade que enche o mundo você vai ver o mundo como o diabo vê mas se você tiver uma visão espiritual você vai ver as necessidades do mundo põe a mão no seu coração por favor. Eu quero levantar a minha mão agora com temor e tremor da presença de Deus e eu quero pedir a Deus uma coisa agora Deus dá para essa juventude uma visão espiritual para compreender o que tem que fazer antes da volta do Senhor Jesus. Quase que eu queria descer desta tribuna agora apertar a mão de vocês isto é impossível mas é a minha vontade era apertar a mão de vocês e dizer de um deixa Deus te usar 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 glória a Deus você é pregador meu filho você é pregador vem mais a frente aqui por favor não sei se vai dar para alcançar é a única pessoa que eu vou tentar tocar e as minhas mãos não tem nada mas chega para esse lado aqui por favor ver se dá para alcançar a tua mão aqui por favor rapidinho rapidinho você é pregador você ah ok depois você volta depois você volta você é pregador do evangelho muito bem você quando você pregava já aconteceu alguma vez você orava para o enfermo e você ver Jesus curar falando honestamente sim ou não não você quer isto na sua vida você quer isto na sua vida você quer mesmo esteja a tua mão agora como é teu nome Jânio pai querido no ginásio Arena onde há milhares de anjos e milhares diz jovens eu oro a ti agora para que este moço que está com as duas mãos estendidas e é pregador do evangelho receba hoje receba agora de ti a graça a unção e o dom e o dom e o dom para orar por enfermos e eles serem curados no nome poderoso de Jesus 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 se você vier para um congresso e o congresso for um espetáculo quando terminar você vai sair do congresso com espírito de espetáculo mas se você vier para o congresso e nesse congresso Deus manifestar a sua unção você vai sair do congresso na unção do espírito de Deus ou já eu estou já eu estou a coisa não terminou não você sabe contar? sabe então por favor vira para lá por favor ok você vai contar as fileiras de cadeiras daí você conta a primeira segunda terceira quando você chegar na quinta fileira na quinta você para aí você dá uma olhada para dentro e você vê quem é a quarta pessoa que estiver aí na quinta fileira aí você pede essa pessoa a gentileza de vir para o corredor e você põe a mão sobre a testa dessa pessoa Jairton vai uma cura te acompanhando vai uma cura te acompanhando vai uma cura te acompanhando pastor o que é que eu quero dizer este ano eu completo 77 anos eu não tenho mais ilusões de que vou viver muitos anos não tenho mais ilusões de que vou participar de muitos congressos mas Deus está me convencendo neste congresso que eu posso orar e ministrar sobre vocês e vocês vão continuar esta obra e vocês vão continuar esta obra e vocês vão levar o poder meu querido aí vai a unção aí vai o milagre aí vai o poder aí vai olha o milagre acontecendo aí vocês viram o que aconteceu você viu isso vai acontecer contigo 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 o que está acontecendo Jairus já está contigo a unção só tem uma coisa meu filho fica humilde e continua a respeitar o teu pastor Deus não usa quem não é humilde e não usa quem não respeita seu pastor continua humilde agora vou dizer uma coisa começou uma obra e essa obra que começou é nova quem quer isto pra si quem quer quem quer quem quer Deus derrama esta unção derrama esta unção Deus faz desses jovens tochas faz desses jovens labarelo de fogo começa a receber a unção fique livre agora pra falar línguas fique livre agora pra glorificar a Deus fique livre agora para ser cheio do Espírito ali daquele lado fiquem livres para receber uma manifestação do Espírito sobre vocês ou glória seja dada ao nome maravilhoso do Senhor 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 eu estou vendo aqui deixa eu ver se está um pouquinho complicado tem um rapaz que está ali que a blusa dele é uma cruz não é meu é um rapaz é isso é rapaz eu não posso me enganar com você não conta um dois três quatro conta quatro pessoas do teu lado esquerdo ô meu filho sei que tem uma cruz conta quatro pessoas que estão do lado esquerdo conta um esquerdo 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 um dois três quatro vai dar em quem ok isto pede que a pessoa se levante a quarta pessoa a quarta pessoa não não é outra cruz ah tem muitas cruzes graças a Deus é aqui é você lá meu filho é isso você que olhou para trás olha para frente a quarta pessoa querido fica ali isto 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 irmã pronto fica de pé por favor irmão irmã deixa eu te dar uma boa notícia vire as costas por favor irmão nada vai acontecer espetacular tu tem sentido alguma coisa que parece como uma coceira uma coceira parece uma coisa muito simples no teu rim esquerdo na verdade é o princípio de alguma coisa triste negativa ninguém vai tocar em ti porque quem toca em ti já está em ti é o Espírito Santo recebe agora o milagre de Deus para o teu rim esquerdo recebe agora o milagre de Deus para o teu corpo e fortalece a tua alma agora em nome de Jesus pode virar pode sentar e o povo vai aplaudir a Deus deixa eu dizer uma coisa para vocês hoje quem está com este microfone sou eu mas vai chegar o dia que eu não poderei mais ter o microfone na minha mão meu tempo passou você sabe quem é que Deus vai usar é você é você é você é você leve a sério a obra de Deus não brinque de ser crente não procure uma feijade superficial procura em coisas novas de Deus e ele está dando hoje uma nova oportunidade ele está dando hoje um novo senso de direção quantos dizem amém ele está dando uma nova visão eu quero pedir a todo o povo de Deus que compreendem que Deus está tratando muito seriamente conosco eu vou pedir que todo o povo de Deus por um minuto eu já vou concluir fique de pé agora nós vamos oferecer um aplauso de honra ao rei dos reis e senhor dos senhores agora é que eu vi que todo mundo tem quase todo mundo tem uma coisa querido Jesus este é um aplauso de honra que a tua igreja está te dando querido Jesus este é um aplauso de honra oh minha filha e você quantos anos tem? doze posso saber o teu nome? pedra? ah Beatriz mais bonito do que pedra muito bem você estuda estuda você quer se usar por Deus? você já canta? você tem cara de cantora você pensa que um dia vai gravar ou não? pensa né só pensa né esteve a tua mão agora por favor Deus abre as portas para Beatriz abre as portas para Beatriz abre as portas ela te ama ela te ama profundamente ela vai ser vencedora na sua vida em nome de Jesus diga amém quem quiser nunca esqueça de uma coisa Deus fala como multidão mas Deus os conhece individualmente ele não vai falar com cada um aqui porque nós não vamos emendar a noite com o dia mas Deus tem uma palavra para cada um então o Espírito vai dar esta palavra para você o Espírito vai dar esta palavra para você Beatriz eu só vou te dar um conselho aquela menina que na escola senta duas cadeiras do teu lado direito olha minha filha vai dando fora ela não serve a Deus tu sabes que ela até já te convidou para a bobagem tu te lembra? lembra sai disso porque não é boa companhia tua companhia é o Espírito Santo na escola Jesus aqui na igreja teu pastor você recebe esta palavra Deus seja contigo aleluia Deus fala com as multidões mas nos conhece individualmente quem glorifica Deus quem glorifica Deus quem glorifica Deus aquele cidadão que está com uma uma blusa vermelha com a mão direita levantada dá para todo mundo ver balança a mão aí meu irmão balança a mão direita só a direita bom já se sabe que é mesmo muito bem aparentemente você está longe você está mais perto de Deus do que de mim porque eu estou nesta distância e Deus está aí bendito seja o Senhor deixa eu tirar uma notícia boa aquele prejuízo que você teve o ano passado fica tranquilo fica tranquilo Deus vai recuperar tudo Deus vai recuperar tudo Deus é Deus é grande e poderoso gente glorifica o Senhor glorifica o Senhor a igreja tem que voltar a ser o que sempre foi um congresso não pode ser um palco de espetáculo é uma oportunidade para Deus demonstrar sua glória um congresso não pode ser feito para o nosso corpo tem que ser feito para a nossa alma e para o nosso espírito quem recebe a palavra de Deus diga bem eu vou concluir agora eu falei que Deus ia fazer quantas coisas novas quatro ele está fazendo algumas coisas novas esta noite está agora Deus vai te usar a primeira coisa nova que eu falei que Deus ia fazer se chama como coisa linda quando a palavra fica oportunidade a segunda senso novecentos era só a terceira ok que lindo e a terceira uma nova visão eu quero eu quero concluir esta mensagem pedir o que você que já guardou as três coisas novas se guarde a quarta eu não moro em Goiânia eu moro muito longe daqui vocês moram em Goiânia deixa eu fazer uma pergunta para vocês já ouviram falar nos últimos seis meses alguém se suicidou aqui em Goiânia sim ou não sim isso é uma média de um em cada três meses ou a estatística é um pouco mais é maior é mais gente há uma taxa de suicídio em Goiânia e a parecida de Goiânia tem violência meu Jesus muito bem pois bem eu não tenho o direito de apontar que o espírito senhor aqui é elegante mas aqui dentro há uma certa distância de mim há uma moça eu não vou nem olhar na direção porque o espírito é muito elegante ele não faz isso com ninguém mas há uma jovem aqui que no dia 17 de novembro do ano passado teve uma crise espiritual tão grande tão terrível que ele desejou sumir vou usar esta expressão sumir escapou quer dizer não fez o que para ter mas ficou machucada eu quero dizer para você uma coisa uma coisa nova que Deus vai fazer conosco Deus vai dar para nós o novo desejo de viver Deus vai dar para nós e a palavra certa é esta Deus repetido Deus vai me dar uma nova perspectiva de vida de vida eu estou recebendo uma unção especial do espírito agora aleluia eu estou recebendo agora uma unção especial do espírito que eu preciso fazer alguma coisa muito especial mas eu estou pedindo a Deus agora Senhor reveste-me reveste-me especialmente com uma couraça porque o que eu vou falar agora vai incomodar o inferno e eu não posso sofrer reataliações do diabo não eu me escondo em ti eu me escondo em ti mas eu vou falar eu vou falar todo espírito de morte fica repreendido em nome do Senhor Jesus todo espírito de morte de morte de morte de desalento toda depressão fica corrigida pela unção do Espírito de Deus eu termino pedindo a vocês um favor quando você terminar este congresso tirem 10 minutos para ler de novo a história de Caná da Galileia Jesus transformou água e vinho se Jesus não tivesse transformado água e vinho aquele casal seria o casal mais triste de Caná e talvez o mais triste da Galileia na hora que Jesus multiplicou água e vinho Jesus deu uma nova perspectiva divina quem quer viver muito diga eu quero quem quer viver para Deus quem quer ter vitória sobre Satanás sobre o mundo eu vou concluir pedindo que vocês estejam de principalmente os que estão aqui embaixo estejam de bem agora por favor parece que já está agora a Bíblia diz em breve quando que é quando em breve o Deus de nossos pais quem esmagará vai fazer o que machucar esmagará esmagará quem Satanás aonde debaixo dos nossos pés eu declaro que vai surgir agora uma geração de campeões esteja pronto eu vou falar em nome de Jesus 1, 2, 3 quando eu falar o número 3 você vai bater firme no chão se você bater poucas vezes sua vitória será pequena isso está na Bíblia poucas flechas pouca vitória se você bater muitas vezes sua vitória será grande já que nós não sapateamos para o inferno graças a Deus então nós vamos sapatear para Deus quando eu falar 3 você vai o que você vai fazer você vai começar a cumprir a promessa em breve o Deus de vossos pais esmagará a Satanás debaixo de vossos pés alô juventude de Goiânia eu declaro que vocês serão os grandes campeões de Deus para este século se você bater poucas vezes no chão sua vitória será pequena se você bater muito você está definindo sua vitória é você que define a Bíblia diz que já solou enche de água as talhas e eles deixaram até em cima 1 2 prepare-se para dizer a Satanás ao inferno aos demônios e também aos anjos que você receba uma coisa nova de Deus o que é o espírito de campeão e de campeão atenção jovens atenção 3 se você continua a bênção continua espírito de campeão espírito de campeão espírito de campeão espírito de campeão aí você diz pastor eu nunca vi isso pastor você não vai buscar uma coisa nova você não vai buscar uma coisa nova diga eu já começo a me sentir se é ele diz campeão se ela diz campeão eu já começo a me sentir aí você fala ou uma grita aí campeão Aplausos